Ontem o senhor Jair Bolsonaro estava desfilando de moto pelo Rio de Janeiro, causando aglomeração, novamente sem utilização de máscaras, mas principalmente desfilando num clima de comemoração. E todos nós nos perguntamos o que, afinal de contas, o Bolsonaro estava comemorando. Se são quase meio milhão de mortos pela Covid-19 no Brasil, se é o recorde de famílias em situação de miséria, conforme nós podemos assistir os dados de ontem, de que o Brasil chegou numa situação onde nunca tinha chegado, de famílias que não conseguem ter o mínimo para garantir a sua subsistência, mais da metade da população passando por insegurança alimentar. Se está comemorando o recorde também de desemprego, que nós batemos mais uma vez numa situação completa de fragilidade, e aí ao mesmo tempo em que o Paulo Guedes veio aqui na nossa comissão dizendo que, infelizmente, estamos enfrentando essa situação porque as relações de trabalho no Brasil são muito frágeis, afinal de contas tem um número muito forte de informais, e foi por isso que a situação econômica foi tão difícil no momento que foi necessário adotar medidas de isolamento. Ora, parece que essa situação de fragilidade no mundo do trabalho caiu do céu, aconteceu por geração espontânea. Não, foi fruto de escolhas desse e dos governos anteriores que aplicaram reformas que modificam a estrutura da sociedade brasileira e que atacam frontalmente a classe trabalhadora. E essa reforma administrativa vai no mesmo sentido, e é o mesmo engodo que tentaram vender na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, de que resolveria finalmente a situação do país. Não, o que resolve é investimento público, assim como mostrou ano passado, quando foi necessário injetar dinheiro público para garantir investimento do SUS emergencial, renda emergencial. É isso que a Câmara deveria estar votando, e não uma granada do bolso daqueles que estão lá na UBS garantindo o atendimento da população, daqueles que estão nas ruas morrendo justamente em função dos casos do governo Bolsonaro.